11 horas e 29 minutos, vamos trazer notícias do interior do estado. Uma menor de 17 anos ficou em cárcere privado sob a tutela de três homens colombianos envolvidos, inclusive. E segundo informações que ela antecipou preliminarmente, a May Chapiama, que inclusive vai trazer esses detalhes, segundo as informações, ela foi submetida a uso de entorpecentes. Entorpecentes, acreditem, olha só que violência. A May traz os detalhes pra gente, a gente confere aqui na tela. May? Pois é, Márcia, essa adolescente de 17 anos apresentava sintomas de uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas. Segundo a Polícia Militar de Maués, eles teriam recebido uma ligação via direta por volta de 4 horas da manhã de uma pessoa que dizia que teria áudios e mensagens da adolescente, onde ela afirmava que estaria sendo mantida em cárcere privado por três homens. Os policiais militares imediatamente se deslocaram até o endereço informado. E ao chegar na residência, eles encontraram a adolescente na companhia de três homens, sendo dois venezuelanos e um brasileiro. Os policiais militares começaram a fazer buscas pelo interior da casa e encontraram uma trouxinha de cocaína, quatro armas de fogo, sendo um fuzil, uma espingarda e duas pistolas, além de uma quantia de 402 reais. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para o 48º DIP do município de Maués. Um deles seria namorado da adolescente. Ela, em seguida, foi encaminhada para o hospital do município, devido estar passando mal ao uso excessivo de drogas. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meisha Piyama. Namorado da adolescente submeteu essa menina a tudo isso. Que namorado, hein? É por isso que você tem que escolher, minha gente. Olha o cara. O cara levantou a voz uma única vez? Já libera logo. Só que pode gritar de vez em quando que a gente é pai e mãe e ainda assim não gritam. Imagina um caboclo, chega do lado e vai, faz isso, faz isso aqui. Não, minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos filtrar. Vamos parar de ter tanta carência e achar que vai preencher a gente e o outro. Primeiro a gente se preenche com o nosso amor próprio, com a nossa boa vontade. Depois é que a gente procura alguém. Enquanto a gente for vazia por dentro, enquanto a mulher for vazia, tiver um vazio dentro de si, ninguém vai preencher. Ela vai sempre escolher a gente errada. A partir do momento que a mulher se preenche, tem seus objetivos, luta pelos objetivos, aí quem vier é lucro. E se não vier, paciência. E se não vier, paciência. 11 horas e 31 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vai trazer notícias lá do interior do estado de Parintins dessa vez. Vocês serão no que ontem nós trouxemos aqui? Que um garoto de 13 anos morreu depois de ser atingido com uma paulada em um balneário. Pois bem, a polícia apreendeu o suposto autor. Eu cheguei a dizer, inclusive, que era idade de 10 anos, não tem 10 anos, tem 13. Mas é igualmente um adolescente, um pré-adolescente. Quem conta os detalhes dessa história e de outras lá de Parintins é o Tadeu de Souza, que fala com a gente direto do estúdio. Tadeu! Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Márcia! Nós conseguimos, ontem, com exclusividade, conversar com o garoto de 13 anos, que matou com uma paulada na cabeça, o outro garoto também, que era seu vizinho. A vítima era vizinho desse garoto. Olha o tamanho dele. É um garoto franzino, pequeno. E ele conta os motivos que o levaram a matar o vizinho. Na tela do Agora. O garoto de 13 anos que matou o vizinho com uma paulada na cabeça conversou com a nossa reportagem. Ele conta em detalhes os motivos que o levaram a matar o outro garoto também de 13 anos, seu vizinho. Foi no dia que a gente foi para o Paralel, né? Aí a gente estava lá brincando. A gente veio embora para cá. Antes de a gente vir, ele ainda tentou me afogar lá. Por que ele queria afogar você? Vocês brigaram? Por que vocês se desentenderam? Ele que é gaiato mesmo. E a gente veio para voltar para casa já. Aí depois ele começou a coisar, estava implicando comigo de novo. E bateu você? Bateu no rosto mais três vezes. Aí ele começou a ofender, falar mal da minha mãe. Aí eu não gostei muito, né? Aí ele foi para me bater de novo. Aí para me defender, como eu não sei brigar, eu peguei o pau dele na cabeça dele. Foi que ele caiu lá no chão e ficou lá meio tonto. Aí se ele levantou, a gente veio embora para cá de novo, para nossas casas. Continuando com as informações de Parintins, esse é Levi da Silva Prata. Esse cidadão aqui. Ele desferiu cinco facadas num professor da zona rural de Parintins que já está fora de perigo, mas o Estado ainda é crítico. Inspira muitos cuidados. Ele foi preso e já foi transferido para a unidade prisional de Parintins. Na tela do agora. Foi transferido na tarde de ontem para a unidade prisional de Parintins, Levi da Silva Prata, 25 anos, acusado de tentativa de homicídio. O fato aconteceu na zona rural de Parintins. Levi desferiu vários golpes de faca do professor Alberto da Silva Bruce, 30 anos, cujo Estado de Saúde ainda é crítico. Marcio, amanhã nós vamos mostrar a realidade da criminalidade em Parintins. O governo do Estado divulgou uma estatística de que na gestão atual teria sido reduzida a criminalidade em 80%. não foi aqui em Parintins. Foi em outra cidade, em outro país, em outro planeta. Em Parintins, a criminalidade cresceu. A onda de violência em Parintins cresceu nos últimos meses, a partir da atual gestão. Então, amanhã, a gente vai ouvir as pessoas nas ruas. São homicídios em menos de um mês. Três homicídios. Esse aqui é o terceiro. Em menos de um mês. Em menos de um mês. Três homicídios. Então, o que acontece aqui é uma escalada de violência muito grande no interior e o governo querendo tapar o sol com a peneira, querendo enganar as pessoas, dizendo que houve redução da criminalidade. Isso não foi em Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente trouxe para você aí o balanço do que aconteceu na cidade, com o maior colégio eleitoral da nossa região, aqui do nosso estado do Amazonas, que é Parintins, que tem 100 mil habitantes. E a gente está trazendo as informações para você aqui do outro lado do que aconteceu lá na ilha. Agora, aquele cidadão que esfaqueou o professor, olha a má intenção do indivíduo. O indivíduo faz uma lâmina e anda com aquela lâmina no bolso. Ou seja, está bem intencionado na vida o indivíduo que anda o tempo todo armado? Está esperando uma confusão? Está esperando uma briga para poder aceifar a vida de alguém, acabar com a vida de alguém? Ainda bem que o professor está bem, apesar de ainda estar internado, está numa situação que exige muitos cuidados, mas está fora de perigo, está fora do risco de morrer. 11 horas e 36 minutos, você que acompanha o programa da comunidade, vamos lá, vamos seguir agora com as informações, você que está aí do outro lado, inclusive, pode participar com o nosso programa, ligando para a gente e mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Um homem suspeito de cometer um assalto e com ele foi preso, com ele ainda foi apreendido uma arma. Olha só essa situação. O cara foi preso e ele ainda estava armado com a arma que ele usa para fazer os assaltos. Quem conta o detalhe para a gente? Mexa a piama aqui na tela. Pois é, Márcia, policiais militares da 9ª SICOM no comando do sargento Leão Rocha faziam um patrulhamento de rotina na Avenida Altaz Mirim, Zona Leste de Manaus, por volta de 11 horas da noite, quando uma jovem identificada como Aniele parou a viatura para pedir ajuda. Ela disse que tinha acabado de ser assaltada por um homem que estava em posse de uma arma de fogo. Imediatamente, os policiais começaram a fazer buscas pelas ruas ali do bairro. Minutos depois, a vítima avistou o suspeito na rua Careiro, próximo a um shopping, também na Zona Leste de Manaus. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .32 com três munições intactas e um celular da marca Samsung que pertencia à vítima. O homem foi preso e encaminhado para o nono Jeep. Ele foi identificado como Geraldo de Souza Pires Filho e já tem passagem pela polícia. Inclusive, no momento da prisão, ele estava usando tornozeleira eletrônica. Ele foi encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Infelizmente, a gente vê uma pessoa que tem ali, olha, todo o comportamento criminoso, já de tornozeleira eletrônica, vai voltar para a cadeia. Já não está nada. Não tem ressociabilização, não tem recuperação. Volta, sai da cadeia e vai cometer crime de novo. 11 horas e 38 minutos. Sabe qual é a saída? A saída é educação. Tem que se esforçar para poder ter uma profissão. Tem que se esforçar para estudar, porque a vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. Em novembro tem Enem, em novembro tem prova do Enem, você tem que estar preparado. O que você está fazendo para poder se preparar? O que você está fazendo para poder passar nessa prova do Enem? Vou trazer uma dica para você de geografia do professor Márcio de Jesus e ele conta... Não é essa, é outra dica. Ah, agora é o Erlington. E de matemática. Ontem era geografia com Márcio de Jesus, agora a dica é de matemática com o professor Erlington. Um oferecimento da Liga dos Aprovados com o Uninorte. Roda aí. Liga dos Aprovados Enem 2018. Dica do professor. Oi, pessoal. Eu sou o Erlington, professor de matemática. E essa semana eu vou ensinar para vocês como trabalhar com a função polinomial de segundo grau de forma clara, simples, evitando erros e de forma geral conseguindo resolver qualquer tipo de problema. A função F de R em R que é dada por A de X ao quadrado mais B de X mais C é uma função quadrática onde A tem que ser diferente de zero. Sempre A diferente de zero. Os números representados pelas letras são chamados de coeficientes da função. Toda função quadrática é representada por uma parábola aberta, com concavacidade aberta. E essa é uma boa dica de matemática para vocês. Tenha uma boa prova e até mais. Oferecimento Uninorte Conteúdo Asten Cursos e Vestibulares Apoio Livrarias Lira Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e daqui a pouco tem na minha casa agora com o Emerson Santos lá do Morro da Liberdade. E ele vai fazer um questionamento que é geral, né? Ele tirou uma onda comigo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Apenas E aí Apenas 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 Apenas